Então, os juros viraram uma bola de neve, eu tenho condição de pagar metade e dividida em 10 vezes. Não, meu irmão, tu vai fazer o seguinte, tu vai confiar, tu vai plantar a semente da salvação do teu crédito. Eu te desafio agora, em nome da tua honestidade, a me dar tudo o que tu tem na carteira. Se tiver carro quitado, tu vai entregar, porque se tu confiar com crédito limpo, tu vai ter em dobro, tu nunca mais... Opa, espera aí, com a barba eu não te reconheci. Você é o pastor que arrancou meu dinheiro e fez eu me endividar todo? Eu? O que houve com aquela sua igreja picareta? Quebrou. É, não tá fácil pra ninguém, né? Não. Que legal, Dudu, não te via desde o tempo da faculdade? Pois é. Tomar uma cerveja, beliscar alguma coisa? Tô dentro e tô com fome. Preferência por cerveja? Depende da combinação. Combinação? Eu acho que o que combina com frango é uma vice, por exemplo. Ah, o que combina com filé é uma brown ale. Hum, o que combina com peixinho grelhado é uma ipa amarguinha. Sei. O que combina com salsicha é uma boque. O que você acha? O que eu acho? O que combina com frescura é vinho. Garçom, dois choppies e uma porção de batata frita. Que isso, velho? Não é demais, meninos. Uma TV 4K de 85 polegadas aqui em casa. O pai de vocês e eu gastamos o suficiente pra comprar um bom carro, mas o aparelho é incrível. Tem mais pixels do que o olho humano consegue captar. Ligado no home é uma experiência tão rica quanto ir ao cinema, só que sem sair de casa. Era o meu sonho, ganhar o suficiente não pra ostentar lá fora, mas pra gente poder compartilhar entretenimento, bons momentos juntos em família. Filhos, essa qualidade não é impressionante? Filhos. Olha, Coutinho, você se lembra do que eu expliquei no início do trimestre passado. Crise, reestruturação, redução de custos. Como seu gerente, eu fui obrigado a aumentar significativamente as metas de venda. Pois é, mas Jair, mesmo com a crise, se fossem as mesmas metas do ano passado, eu conseguia... Coutinho, não adianta se justificar, as decisões vêm lá da matriz. Mas não fui só eu, Jair, ninguém da equipe cumpriu. Isso não muda a realidade, Coutinho. Jair, pelo amor de Deus, eu tenho 10 anos de firma, filho pra criar, por que eu? Calma, Coutinho, você é o primeiro, mas eu vou chamar um por um. O quê? Você vai demitir a equipe inteira? Não, Coutinho, eu não te chamei pra te demitir. Não? Não, chamei porque a diretoria me demitiu, porque a merda da minha equipe de vendas não se esforçou e fugiu os resultados. Então é isso? Eu posso fazer alguma coisa? Pode, vá pra p*** que te pariu, seu filho da p***. Ok. Me chamo Gustavo. Tudo bem. Coxinha golpista, que decepção. Não, você é que virou um bosta, seu mortadela. Eu defendo o Brasil, não defendo o bandido. Você defende a plutocracia, a mídia golpista, seu idiota, inocente útil. Idiota é você, esquerdinha caviar. Vai pra Cuba. Pedrão, Daniel, por favor, pensa bem. A gente se conhece há quanto tempo? 20 anos? Se vocês acham que o calor desse momento suplanta a emoção que vocês compartilharam quando um foi padrinho de casamento do outro, continue a discussão. Se vocês acham que as diferenças políticas suplantam o que vocês têm de afinidade em amizades, famílias unidas, música, pescaria, racha de fim de semana, continue a discussão. Agora, se vocês acham que em primeiro lugar vem a sua mulher Vanessa e a sua mulher Ana, que se adoram, os filhos de vocês, Biel e Rafa, que são irmãos, sua mãe, Pedrão, pra quem o Daniel é filho, sua mãe, Daniel, que adora o Pedrão. Enfim, se vocês acham que tudo isso é mais importante, nenhuma palavra. Corrupção não é só roubar o dinheiro público, ela começa lá atrás, no comportamento das pessoas. Lá atrás. Ela começa quando a gente fura uma fila, por exemplo. Entendo. Quando um jovem desrespeita a vaga de um idoso. É. Enfim, ela começa quando a gente se acha esperto passando por cima do outro pra tirar vantagem pessoal. Eu concordo, mas por que o senhor tá me dizendo essas coisas, senhor Antenor? Porque a gente tratou que ia ter só um desvio de dinheiro por semana aqui na repartição, pra não chamar a atenção da Polícia Federal, seu moleque filho da p***a. Fizemos uma lista, combinamos uma ordem e essa era a minha semana. Eu devia ter levado a bola do empresário que acabou de sair, não você. Senhor Antenor, o senhor já tá rico, já devia ter se aposentado. Aí, esse é o jovem de hoje, onde esse país vai parar? Charges.com.br apresenta o último show de stand-up. Com vocês, o último comediante stand-up do Brasil, Leni Brussos. Aí, galera. Ei, valeu. Obrigado. Obrigado. Bom, eu tava subindo aqui pensando, tem dia que é estranho mesmo, né? Ontem eu saí de casa, entrei no elevador e dei de cara com uma loira. Opa, você não vai reforçar o estereótipo de que nós loiras somos burras, não, vai? Na verdade, eu fiquei no meu canto e nem olhei, mas saí de estar rindo e esbarrei num cachorro grandão, cara. Aí, meu, tu não presta atenção, tropeça no animal e machuca ele, hein? É, babaca! Um cachorro grandão, que eu não machuquei nem nada, ele até me lambeu. Cachorro grande, sem focinheira, tá louco? Mas o cachorro é o de menos, ele tava lá na coleira, o dono me perguntou as horas. Esse vídeo vai parar no YouTube, como é que eu vou explicar pro meu filho pra não falar com estranho se você que é ídolo dele fala irresponsável? Bom, eu não respondi, claro, né, eu não conhecia o cara, mas aí eu me sentei num banco da praça. Era horário de expediente, olha o exemplo! Não, era domingo. Tinha alguma gestante, gente da terceira idade ou pessoas com dificuldade de locomoção em pé querendo sentar no seu lugar? Não, não, a praça tava vazia. E nessa praça, nessa praça eu comecei a pensar, só a pensar numa pessoa fictícia que não correspondia a nenhum, é, 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 que não era, bom, é, bom, era um homem genérico. Por que homem? Que discriminação é essa? Qual o seu problema com as mulheres? Desisto. Volta aqui! Parece que vai abrir, mulher. Nossa, nós podia dar sorte hoje, né? Convidamos neste instante os senhores cidadãos para o atendimento no guichê 1382 da Prefeitura. Pagadores de propina Premium e Platinum, ou corruptores que pagam as tarifas de suborno Flex e Top, terão prioridades no atendimento. A estes cidadãos apenas, pedimos que formem uma fila do lado esquerdo do balcão, munidos de documento de identificação e nome do funcionário corrupto para agilizar seu pedido e facilitar o procedimento de partilha da bola. Idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção ou acompanhadas de crianças de colo podem se f***er e aguardar junto com o resto dos otários. Se sobrar tempo, a gente atende hoje. Ih, olha o tanto de corruptor! Nós vai até amanhã! Escapei da lista da Aldebrecht! Sério, confesso que ainda tô com medo, porque aqueles codinomes e apelidos podem ser qualquer pessoa. É, eu tava. E não tá mais? Por quê? Uma fonte minha de dentro da Polícia Federal vazou que só faltam três apelidos para serem identificados. Como eu não me encaixo em nenhum deles? E eu, eu, eu me encaixo? Olha, eu não queria ser portador de más notícias, mas... Desembucha, homem, eu tô lá? Eu sei que eu não tô, mas você pode estar. Posso estar? Quais são os três apelidos? Ah, um é orelha. Tão rindo do quê? Orelha é você! Tá louco, rapaz? Por que eu seria o orelha? Se eles me chamarem de orelha, eu processo. É dano moral, é bullying. Minhas orelhas são normais. E para de rir, que vocês estão aqui na lista. Além do orelha, tá aqui, ó, cabeção. Ele não tem nada de cabeção. Você é o cabeção, é óbvio. Parece uma bola de demolição. Tem inveja de mim porque eu sou bonito, né, orelha? Cala a boca, cabeção. E qual é o terceiro nome? Fanhoso. Quem será que é esse, hein? Quem foi? Foi a ingressa. Foi a ingressa. Fala, nosso prefeito. Mas é. Nós liberamos a verba para terminar a escola e o meu pacote não veio. Ixi, pois é, prefeito. Não vai dar para pagar a sua parte mais, não. Ficou doido, homem? Eu dei o trem para você fazer e não para o policarpo porque você pagava 30 e ele 20. Agora você quer me ferrar? Perfeito, condenaram o dono do Odebrecht, perfeito. Todo Odebrecht, 19 anos de cana. Cana, isso. Passa aqui, nós vai tomar uma caninha eu e você resolver esse trem que eu não acredito. Prefeito, se ele que é bilionário pegou cadeia, imagina nós, que tem um pouquinho de dinheiro, mas nem perto daquilo tanto. Zé, mas se é lá no governo federal. Olha, eu tenho mulher, fi, sou doido de arriscar não. Vão acabar com essa conversa e deixa eu ir embora que sei lá se nós está sendo gravado. Abração para você. O Zé, Zé, Zé. Aí, os rolos que os políticos fazem lá em Brasília, nós brasileiro é que paga.